Olá, meu nome é Aline Floerner, professora e criadora do método QR2 de Estudos por Questões. Hoje teremos aulas de questões de Lei de Execução Penal, Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 55, as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não haverá concessão de regalias. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 56, são recompensas, inciso 1, o elogio, 2, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que O Isolamento será sempre comunicado ao Ministério Público e à família do preso. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 58, o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração conforme regulamento, sem o direito de defesa, pois é procedimento administrativo preliminar. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 59, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 60, a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que São órgãos da execução penal, o juízo da execução e a defensoria pública. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 61, são órgãos da execução penal, inciso 1, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 2, o juízo da execução, 3, o Ministério Público, 4, o Conselho Penitenciário, 5, os Departamentos Penitenciários, 6, o Patronato, 7, o Conselho da Comunidade, 8, a Defensoria Pública. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 62, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho terá duração de dois anos, renovado um terço em cada ano. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 63, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, entre professores e profissionais da área do Direito Penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de dois anos, renovado um terço em cada ano. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe, inciso 1, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, não incumbe estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, art. 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe. Inciso 3. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. 5. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. 6. Estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução penal competirá ao juiz indicado na Lei Local de Organização Judiciária e na sua ausência ao da sentença. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 65, a execução penal competirá ao juiz indicado na Lei Local de Organização Judiciária e na sua ausência ao da sentença. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao Ministério Público Federal declarar extinta a punibilidade. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 1, aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. 2. Declarar extinta a punibilidade. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução, decidir sobre incidentes da execução. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 3, decidir sobre a linha A, soma ou unificação de penas, B, progressão ou regressão nos regimes, C, detração e remissão da pena, D, suspensão condicional da pena, E, livramento condicional, F, incidentes da execução. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução, autorizar saídas temporárias. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 4, autorizar saídas temporárias. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não compete ao juiz da execução, determinar a conversão da pena privativa de liberdade, em restritiva de direitos. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, alínea A, a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, fiscalizar sua execução, b, a conversão da pena restritiva de direitos, e de multa em privativa de liberdade, c, a conversão da pena privativa de liberdade, em restritiva de direitos. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução, determinar a desinternação e o restabelecimento da situação anterior, c, item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, alínea D, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, e, a revogação da medida de segurança, f, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao Ministério Público, determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança, em outra comarca. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, alínea G, o cumprimento de pena ou medida de segurança, em outra comarca. H, a remoção do condenado, na hipótese prevista, no parágrafo 1º do artigo 86, desta Lei. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução, inspecionar anualmente os estabelecimentos penais. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 6, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, 7, inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. E tem correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 8, interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução compor e instalar o Conselho da Comunidade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 9, compor e instalar o Conselho da Comunidade. 10, emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 67, o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público, inciso 1, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Ministério Público requerer a revogação da medida de segurança. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público, inciso 2, requerer, a linha A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, B, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução, C, a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, B, a revogação da medida de segurança. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público requerer a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público, inciso 2, requerer, a linha E, a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional, F, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a legislação federal e estadual regulará o funcionamento do Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 69, o Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Parágrafo primeiro. O Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e Ciências Correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de dois anos. e tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 69, parágrafo segundo, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de quatro anos. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Você anotou o que é importante? Tem que anotar, hein? Você vai precisar para a sua revisão. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 70, incumbe ao Conselho Penitenciário, inciso 1, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. 2, inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. 3, apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. 4, supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Departamento Penitenciário Nacional é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 71, o Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não é a atribuição do Departamento Penitenciário Nacional assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 1, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, 2, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais, 3, assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é atribuição do Departamento Penitenciário Nacional colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 4, colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. 5, colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é atribuição do Departamento Penitenciário Nacional estabelecer o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 6, estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar, inciso 7, acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial, de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Estudante Estuda Inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que não incumbe ao Departamento Penitenciário Nacional a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. E tem errado. Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84, artigo 72, parágrafo 1º, incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Estudante Estuda Inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas serão utilizados também em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres gestantes, eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. E tem correto conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84, artigo 72, parágrafo 2º, Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o parágrafo 3º do artigo 102 desta lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que quanto ao departamento penitenciário local, a legislação local não poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar. E tem errado. Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84, artigo 73, a legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que o departamento penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. E tem correto. Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84, artigo 74, o departamento penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão acompanhamento de que tratam o inciso 7 do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao departamento penitenciário nacional os resultados obtidos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que o ocupante do cargo de diretor de estabelecimento penal deverá, entre outros, satisfazer o seguinte requisito, ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Item correto. Artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento penal deverá satisfazer os seguintes requisitos inciso 1. Ser portador de diploma de nível superior de direito ou psicologia ou ciências sociais ou pedagogia ou serviços sociais. Inciso 2. Possuir experiência administrativa na área. 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que o diretor de estabelecimento penal deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Ó, aqui vai um recado rápido, hein? Não vale ficar chutando não, hein? Se não sabe, anota aí e depois revisa. Item correto. Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 75 parágrafo único o diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que quanto ao pessoal dos estabelecimentos penais o quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais. Item correto. Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 76 o quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais segundo as necessidades do serviço com especificação de atribuições relativas às funções de direção chefia e assessoramento do estabelecimento e as demais funções. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que no estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino. Para essa regra não há exceção. E tem errado. Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 77 a escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º O ingresso do pessoal penitenciário bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação procedendo-se a reciclagem periódica dos servidores em exercício. Parágrafo 2º No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que o patronato exclusivamente público destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. E tem errado Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 78 o patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que incumbe ao patronato fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Item correto Item correto Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 79 incumbe incumbe também ao patronato Inciso 1 orientar os condenados à pena restritiva de direitos 2 fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que incumbe ao patronato colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional e do livramento Item correto Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 79 incumbe também ao patronato Inciso 3 colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional e estudante estuda inéditas 2021 Conforme a lei de execução penal é correto afirmar que haverá em cada comarca um conselho da comunidade Item correto Conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 80 haverá em cada comarca um conselho da comunidade composto no mínimo por um representante de associação comercial industrial um advogado indicado pela sessão da ordem dos advogados do Brasil um defensor público indicado pelo defensor público geral e um assistente social escolhido pela delegacia seccional do conselho nacional de assistentes sociais parágrafo único na falta da representação prevista neste artigo ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do conselho estudante estuda inéditas 2021 conforme a lei de execução penal é correto afirmar que não incumbe ao conselho da comunidade entrevistar presos e tem errado conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 81 incumbe ao conselho da comunidade inciso 1 visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca 2 entrevistar presos estudante estuda inéditas 2021 conforme a lei de execução penal é correto afirmar que incumbe ao conselho da comunidade apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário item correto conforme a lei 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 81 incumbe ao conselho da comunidade inciso 3 apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário 4 diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento estudante estuda inéditas 2021 conforme a lei de execução penal é correto afirmar que defensoria pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança item correto item correto conforme a lei nº 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 81a a defensoria pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias de forma individual e coletiva estudante estuda inéditas 2021 conforme a lei de execução penal é correto afirmar que incumbe a defensoria pública requerer a declaração de extinção da punibilidade item correto conforme a lei nº 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 81b incumbe ainda a defensoria pública inciso 1 requerer a línia a todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo b a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado c a declaração de extinção da punibilidade estudante estuda inéditas 2021 conforme a lei de execução penal é correto afirmar que não incumbe a defensoria pública requerer a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução item errado conforme a lei nº 7.210 de 11 de julho de 84 artigo 81b incumbe ainda a defensoria pública inciso 1 requerer a linha d a unificação de penas e a detração e remissão da pena f a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução na descrição desse vídeo temos links especiais como acesso ao nosso telegram e instagram acessa lá e inscreva-se no nosso canal além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana até mais tchau